Estou de volta. Chegou o momento da nossa correção. Eu espero que todos tenham conseguido realizar as atividades. Se surgiu alguma dúvida, podem me mandar mensagem no direct, tá certo? Não só em relação às dúvidas, mas também com o retorno das atividades, porque eu vou estar e sempre estou atenta a todas. Então, vamos acompanhar a página 8 do caderno de atividades, que traz o seguinte. Ele vai estar finalizando a página 7 que vocês já realizaram. Então, confira para acompanhar o raciocínio que a questão vai trazer inicialmente. Então, a letra deles é o seguinte. Qual porcentagem o estilo de rock precisa aumentar para que o seu percentual de escolha seja igual ao estilo pop? Então, a gente vai ter aí que fazer uma comparação. Ver o percentual do estilo pop e ver quanto o rock vai precisar aumentar para poder ter um valor igual a esse. Então, nesse caso aí, vocês observaram, confiram, com o início da questão, que vai ser 12%, tá certo? A letra E, ela já vai trazer uma questão mais descontraída, que vocês vão ter que pintar de acordo com as quantidades, que vai estar lá no início da questão, de acordo com cada estilo musical. Então, ela vai trazer o seguinte. Agora, represente na malha quadriculada a seguir a porcentagem correspondente à preferência por cada estilo musical encontrada na pesquisa de Otávio. Para isso, pinte a malha quadriculada de acordo com as cores indicadas. Olha, eu vou começar de baixo para cima, tá? O estilo clássico que ele pede para pintar com um tom de amarelo, eu vou ter apenas 3%. Confiram aí, tá certo? Vocês vão pintar apenas três quadradinhos. Lembrando que essa malha, se a gente observar aqui, ó, para a gente saber qual a quantidade dela, para a gente ter certeza de não contar de um a um. Então, eu só vou contar a linha e a coluna, né? Isso, eu conto quantos itens tem na horizontal e quantos eu vou ter na vertical. Quando eu multiplicar, eu vou achar o meu valor total. Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou tratando de porcentagem, ele vai estar relacionado ao inteiro, que é 100%, tá certo? Então, eu tenho 100 quadradinhos exatamente aqui. Na questão, vocês vão observar lá que ele vai trazer que o clássico é 3% de amarelo, o funk que é vermelho, ele traz 15%, certo? Vocês vão observar cada um deles e pintar de acordo com as quantidades, ó. Então, eu vou ter aqui o sertanejo de azul, o funk de vermelho, o pop de verde, o rock vai estar de preto, tá certo? E o amarelo, para finalizar, eu vou ter o clássico, tá certo? Então, observem as quantidades que a questão traz. Se vocês quiserem conferir aqui as quantidades, conte, tá certo? Observe que aqui, ó, eu tenho 3, 3, 6, 7 e 8. Então, aqui eu tenho 8 vezes 3, 24, com mais 2, 26. Então, o sertanejo, eu já sei que é 26%. O funk, que é o vermelho, eu lembro que é 15, de tanto que eu já tinha contado. Gente, desconsiderem aqui a marca d'água, tá certo? Por isso que ficou com algumas falhas aqui, mas aí vocês pintem bem direitinho, tá certo? Então, a nona questão, ele diz o seguinte. Observe cada porcentagem no quadro a seguir e encontre no caça-palavras a sua forma escrita. Então, eu vou ter aí 60%, 40%, 20%, 75%, 25% e 50%. O tio, tem que colocar esse porcento? Tem. Porque se eu colocar só o 25, ele vai estar o número natural. Como é que eu represento o número natural em forma de fração? 25 sobre 1, 10 sobre 1, não é isso? Só que ele está em porcentagem. Então, nesse caso aí, o símbolo não está em vão, não. Ele está para representar, para a gente saber que todos esses números aí, eles estão com o 100 no denominador. Então, é sempre o número sobre 100, tá certo? Então, verifiquem aí como eles estão escritos no caça-palavras e confiram cada um deles, tá certo? Eu só fiz grifar, mas vocês podem pintar aí a escrita de cada um deles. A décima questão diz o seguinte. Qual é o maior e o menor percentual apresentados na atividade anterior? Se a gente observar aí, em relação a 100%, o maior deles vai ser o 75% e o menor, consertei aqui que ficou menos, certo? O menor entre esses aqui é 20%, certo? O 50 é a metade, o 25% é um quarto, certo? 60% já é um pouco mais da metade, né? A décima primeira questão diz o seguinte. Observe cada fração apresentada e sua representação na malha quadriculada. Em seguida, encontre a fração equivalente com o denominador 100. De acordo com as representações, ache a porcentagem correspondente a cada fração apresentada. Então, aqui, eu vou começar observando a minha malha. Ela está a metade pintada, é isso mesmo. Aqui eu tenho 3, 1, 2, 5. Aqui eu tenho 3, 1, 2, 5. Então, eu já sei que foi a metade, até porque a fração aqui, ó, está representando a metade. Só que aqui na malha, ele diz que o denominador tem que ser equivalente a 100%. Olha, aqui eu não estou nem tratando de porcentagem, eu estou tratando de frações equivalentes, não é isso? Se ele diz que o denominador tem que ser 100 e aqui é 2, qual o valor que eu vou multiplicar por 2 e vai dar 100? 50, não é isso? Como o numerador é 1, 1 vezes 50 vai dar 50, 2 vezes 50 dá 100, certo? Aqui eu vou estar representando na forma de porcentagem, não é? A letra B, eu já vou ter 3 quintos, mas aí, novamente, eu vou ter que respeitar o que o enunciado traz. Quando ele diz que quer o denominador 100, então eu vou observar aqui. 5, qual o número que eu multiplico por 5 e vou obter como resultado 100? 20, não é isso? 5 vezes 20 vai dar 100. Tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador, estão lembrados, não é isso? Se eu multiplico, se eu divido, eu tenho que dividir pelos mesmos números, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso aí, eu vou estar multiplicando por 20, né? 3 vezes 20 vai dar 60, 5 vezes 20 vai dar 100. Então, quer dizer que 60% da minha malha vai estar pintada, vai estar preenchida, né? Aqui eu representei percentual e aqui é a representação da minha malha, tá certo? Só uma fileira a mais que a anterior. Porcentagem de quantidades. Décima segunda questão. O campeonato de videogame começou com 20 participantes, mas somente 4 deles chegaram às finais. Qual é a porcentagem de participantes que chegaram às finais? Descubra realizando as atividades. Letra A, escreva a fração que relaciona a quantidade de participantes que chegaram às finais à quantidade total. Ele já disse o que ele queria. Ele quer a quantidade de participantes sobre a quantidade total. Eu já sei que 4, isso chegaram às finais, e 20 é o meu total, então serão 4 e 20. Letra B, escreva a fração com o denominador 100, equivalente, tá vendo? Novamente a questão das frações equivalentes, a fração do item anterior. Se o meu denominador na letra A é 20, qual número que eu vou multiplicar por 20 e vou achar 100 como resposta? 5, não é isso? Então, se eu estou multiplicando meu denominador por 5, o numerador eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, 20 vezes 5 vai dar 100, e 4 vezes 5 vai dar 20. Então, nesse caso aí a minha fração vai ser 20 por 100, não é isso? Ou 20 centésimos, certo? Letra C, qual é a porcentagem de participantes que chegaram às finais? 20 por 100, certo? Letra D, escreva como se lê essa porcentagem, 20 por 100, tá? Décima terceira questão, calcule mentalmente e complete a tabela abaixo com as porcentagens das quantidades indicadas. Então, a gente vai ter aí todas as quantidades que ele quer, certo? Aqui eu vou ter um exemplo de tabela, não é isso? De dupla entrada, que a gente já estudou. Aqui eu tenho as quantidades e aqui eu tenho todos os percentuais que eu vou calcular referente a cada quantidade dessa, tá certo? Então, eu vou calcular 10 por cento de 100, 10 por cento de 200 e assim sucessivamente. Então, confira todas as respostas, tá certo? Se vocês calcularam direitinho. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no direct. E no final da correção, eu também vou estar aguardando todos os retornos das atividades, tá certo? Décima quarta questão. Observe a seguir a quantidade de vacas que o amigo do pai de Otávio tem em sua fazenda. Letra A, o pai de Otávio terá que transportar 25% da quantidade dessas vacas para a outra fazenda. Quantas vacas ele terá que transportar? Vamos contar quantas tem. 4, com 3, 7, não é isso? Com mais 3, 10. Com mais 3, 13. 13, com mais 3, 16. Então, se ele quer 25%, 25% representa que fração mesmo, gente? Vamos pensar um pouco. Eu tenho uma circunferência, todo mundo tá vendo, não é isso? E vou dividir em 4 partes, porque eu sei que cada pedaço daquele representa 25%. Não é isso? Se o meu total é 16, não é isso? Que é 100%, quer dizer que cada quadrado daquele representa quanto? Se eu tenho 4, 16 dividido por 4 vai dar 4, não é isso? Então, quer dizer que 25% de 16 é igual a 4. Já matamos a letra A. A letra B diz o seguinte. Qual percentual da quantidade de vacas ficará na fazenda do amigo do pai de Otávio? Essa foi dada, né? Se 25% vai pra outra fazenda, quer dizer que 75% vai ficar, né? Quando eu somo 25 por 75, eu obtenho 100% da quantidade de vacas. Décima quinta questão. Os pais de Anitta compram um jogo da memória diferente para ela. Eu adorei esse jogo. Ele possui cartões com porcentagens e outros cartões com o resultado dessas porcentagens. Para tornar o jogo mais fácil, Anitta decidiu pintar os cartões dos resultados da mesma cor das porcentagens correspondentes. Vamos ajudá-la. Pinte os cartões que contêm as porcentagens e seus respectivos resultados da mesma cor. Essa questão eu não lembro se o caderno de atividades trouxe algum espaço para vocês calcularem. Vocês irão calcular no caderno todas as porcentagens e também vão me mandar a foto. Tá certo? Eu não quero só as marcações do caderno. Eu quero todos os cálculos, tá certo? Décima sexta questão. O pai de Ita vai aproveitar a Black Friday para comprar um videogame para o filho. Observe os dois cônsules que ele encontrou e seus respectivos descontos. Eu tenho o videogame 1 que custa R$ 1.200, mas está com desconto de 25%. E o videogame 2 que custa R$ 1.050, mas está com desconto de 10%. Então eu vou ter que calcular esses dois descontos e verificar qual deles vai ficar com o menor valor, né? Claro. Agora, utilizando uma calculadora, responda as questões a seguir e ajude o pai de Ita a escolher a melhor opção. Essa eu vou dar uma colher de chá porque eu também ia pedir para vocês fazerem no caderno, tá certo? Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente tira as dúvidas, certo? A letra A diz o seguinte, qual é o valor do desconto do videogame 1? Eu vou calcular como tinha isso, 25% vezes R$ 1.200, certo? Vou obter aí R$ 300 de desconto do videogame 1, desconto bom, né? Letra B, qual é o valor do desconto do videogame 2? Esse aí ficou mais fácil porque ele pediu 10%. 10% de R$ 1.050, eu sei que vai ser R$ 105,00. Letra C, qual é o valor de cada videogame com seu respectivo desconto? Eu encontrei o valor, mas aí eu vou ter que retirar do valor inicial, né? No caso, R$ 1.200,00 menos R$ 300,00 e R$ 1.050,00 menos R$ 105,00, certo? Então, o videogame 1, ele vai ficar custando R$ 900,00 com esse desconto. E o 2, ele vai custar exatamente R$ 945,00. Ele tinha um valor menor, mas o desconto também foi menor. Então, letra D, qual das opções você compraria? Claro que é o videogame 1 porque ele vai estar bem mais barato. No caso, ele vai ter um desconto em relação ao segundo de R$ 45,00, né? Já é o dinheiro do lanche. Décima sétima questão. Essas aí são aqueles problemas bem parecidos com os que eu trouxe de exemplo lá na aula para a gente lembrar um pouco, né? A décima sétima diz o seguinte. O grupo de circo cujo espetáculo Anitta e seus amigos foram ver conta com 50 artistas. 60% desses artistas são mulheres. E desse número de mulheres, metade tem menos de 20 anos. Olha, eu tenho duas situações, né? Quantas mulheres com menos de 20 anos há entre os artistas desse circo? Quer dizer que 60% são mulheres, 40% são de homens, né? Mas aí não vamos considerar essa parte porque a questão não está pedindo. Vamos facilitar a vida da gente. Então, se 60% dos 50 corresponde à quantidade de mulheres, eu vou calcular 60% de 50, né? Isso eu vou cancelar os dois zeros ali, ó. O zero do 60 com o do 100 e o do 50 também com o do 100, né? Vou cancelar todos os zeros. Nesse caso aí eu posso, obtendo como resultado, 6 vezes 5, 30. Só que o enunciado também diz que a metade tem menos de 20. Qual a metade de 30, gente? 30 dividido por 2, né? Então, sendo assim, 15 mulheres, no caso das 30, né? Tem menos de 20 anos, certo? Décimo oitava questão. O valor original do celular que Felipe comprou é R$ 800,00. No entanto, como ele pagou a vista, ele obteve um desconto. E pagou apenas 75% desse valor. Qual foi o valor que Felipe pagou pelo celular? Tá vendo? A gente vai observar aí. Nesse caso aí, ele não teve um desconto de 75. Esse valor, no caso que a gente encontrar, já vai ser a resposta. A gente não vai retirar esse resultado do valor inicial. Porque ele disse que aquele valor ali, do desconto que foi dado, foi o que ele pagou. Então, quando eu calcular 75% de R$ 800,00, eu vou cancelar os dois zeros do R$ 800,00 com os dois do R$ 100,00. Quando eu multiplicar 75 vezes 8, eu vou ter como resultado R$ 600,00. Que é exatamente o valor que Felipe pagou pelo celular. A última questão diz o seguinte. Qual é a fração que pode representar metade da metade de uma quantidade? Olha aí. Novamente, vamos pensar naquela circunferência. Com as quatro partes, né? Isso que a gente vai dividir. Metade. É exatamente o que a questão pede. Eu desenho, divido metade e novamente a metade. Que fração vai representar isso, gente? Eu tenho quatro partes e só quero uma delas. Então, vai ser um quarto, tá certo? Um quarto representa 25%. Aqui, um sobre dois, 50%. Três quartos, 75%. E aqui vai ser 0,1, tá certo? Que é um décimo. Finalizamos aí a nossa correção. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Para quem estava com alguma dúvida. Se as dúvidas permaneceram, me mandem mensagem. Mandem as fotos das atividades, do caderno de atividades. E os cálculos no caderno, tá certo? Então, beijo a todos. Bom final de semana. E na próxima semana, vocês vão estar aí. Iniciando um novo conteúdo com o Tia Dani. Que não vai ser mais porcentagem, tá certo? Então, muita atenção nas atividades. Bons estudos. Bom final de semana. E um beijo a todos.